E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou Yuri, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal galera E galera, pra quem tá acompanhando o canal, sabe que a gente tá aqui em Arraial do Cabo E eu já tô espetando a perna aqui, chamando essa merda Olha o outro batando ali Então galera, pra quem tá acompanhando o canal, sabe que a gente tá aqui em Arraial do Cabo A gente tá dando uma passeada aqui Pra quem não sabe galera, no caso eu mesmo não sabia Aqui em Arraial galera, tem bastante praias Tipo, não é uma praia só, tipo, são várias praias Até agora a gente foi, se eu não me engano, em três ou quatro praias A primeira praia que a gente foi, foi a Praia do Farol Errou! A segunda foi a Praia do Forno Foi a Praia do Forno que nós foi né Thor? O que? A segunda praia, a Praia do Forno Ah, do Anjo? A primeira É, do Anjo? Então tá galera, a primeira foi a do Anjo, a segunda do Forno A terceira foi a Praia Grande, que foi onde a gente gravou pra vocês lá Que é, tem umas ondas fortes e tudo E a quarta né, a quarta é essa daqui que a gente tá agora galera Essa daqui é conhecida como a Prainha Aqui, até agora galera, foi a praia mais bonita que a gente veio Ah, a água Nossa, tudo aqui é mais bonito né Thor? A água é mais bonita galera Só que, ah, eu não curti muito, ah, as ondas As ondas, eu achei que aqui não tem muita onda Igual na Praia Grande lá galera, que mais foi Nossa, as ondas lá é forte demais, tá ligado? Aí galera Chega a ser mais divertido Chega a ser mais divertido lá E galera, a gente tava aqui agora, acabou de finalizar um vídeo aqui pra vocês E no final desse vídeo a gente achou uma trilha Pra quem assistiu o vídeo já sabe A gente achou uma trilha aqui, que é essa aqui que a gente tá agora Que leva até aquele morro E a gente não sabe mano Nós veio aqui galera, só pra ficar nessas pedras aqui Que é aqui onde a gente tá agora E a gente acabou sem querer aqui Achar essa Essa trilha aqui né mano E agora a gente tá decidindo aqui Olha lá, olha lá Ai meu pé Tá com a era aqui já hein E a gente vai decidir galera Que a gente decidiu no caso né Subir aqui e ver até onde vai isso aqui mano Olha lá Tá mal, tá bom Morto Ó, vamos morrer, vamos lá Se a gente cair é culpa do Abandona Não me responsabilizo por nada Nossa, já consegui morrer já Nossa, não vai dar pra subir descalço aqui não A rua tá morrendo Aí eu vou cortar por ali também Vamos cortar por aqui Nossa, pisei no espinho aqui Pô, então não sei aqui galera É tudo espinho essa porra aqui Descalço, experimento, sai Ah então, eu falei agora mano Dá pra subir descalço aí não hein Tô, tô simbônimo, tudo seu Aí galera Nossa senhora Opa, tá aqui mano Não, aqui dá pra subir suave Que aqui é só pedra Só que aqui já começa já Olha, isso aqui é espinho mano Pega a praia gente Vamos ver Ih rapaz Vamos lá, vambora, vai Nossa velho Abandono hein Voltar a agarrar um chinelão lá galera Vamos ver que a próxima Nossa mano Como é que não vai descer depois? Não, como que não vai subir? Olha isso aqui Descer é fácil Você se joga lá em cima Olha aí Ai meu pé Ai filha da mãe Ai meu pé Ai meu pé Aparentemente não rela de mim não Vamos caí aqui velho Vamos caí aqui velho Como irmão se deu como é que tá velho Ué Nossa merda Aí que animal que é esse aqui velho Cheguei Chegou, tá bom Ó, nossa visãozinho da hora aqui Não, aqui é da hora não é mano Só que Tá boa velho Tem, tem passo aí pra ir Nossa, parece que é um caminho Mas é perigoso Vou ir hein É um caminho Acho que é, vou ir hein Nossa, vai acabar morrendo aqui velho Cadê aquelas cordas que amarram o outro? Não cair Nossa velho Galera, olha onde eu tô aqui me metendo Mano Capotado isso aqui Meu Deus galera Olha isso aqui Nossa, dá pra ir Dá pra ir, dá pra ir Dá pra vir, vamos ir Vamos ir, vamos ir Meu Deus Se eu nem olho pra baixo Não olho pra baixo Não olho pra baixo Ai meu Deus Eu ia pra baixo Ai, ai, ai Ixi, agora atragou Agora não vai mais Não tem lugar Chegou no fim aqui galera Ah, até que é da horinha aqui Até que é bonito aqui galera Achei que ia ter como A gente dar a volta nesse morro aqui Tudo Ou até subir em cima dele Mas Acabou aqui ó Agora vocês podem ver ó Vem a trilhinha aqui Acabou aqui Olha o cara é cagão Vamos ver aí Vou voltar lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Isso é meu Deus do céu Falar pra vocês que eu Nossa, meu Deus Não vou falar nada agora não Calma que eu tô Concentrado Aí galera Aí galera Sentamos aqui ó Decepcionadamente Não dá um ipad pra lugar nenhum Olha o outro já Tá correndo lá já Não sei porquê Olha lá Já foi boa Tá perdidão lá galera Olha lá Olha lá Olha lá Bateu na barriga Sai nem o que tá fazendo Acho que ele nem viu Quando ele tá gravando Ele viu ó Fico demais lá Fica vendo galera Esse é o habitat natural do Lucas Olha lá Olha a mão no narizão Olhando pro nada Olha lá Assustando Agora ele viu Então galera Igual eu falei pra vocês Ali ali foi o final mesmo Tentei dar uma procurada Em alguma coisa ali Não achei não Tem como não Não vai mais que você não Mas aqui parece muito Que vai levar em algum lugar Parece rica mano Que caminho tão bonitinho desse Que da hora Olha lá Olha lá Olha lá Não pode reclamar aqui Não pode reclamar com dor no pé É então Cheio de capo de vida aqui Isso aí tá bom Cheio de capo de vida aqui Vamos embora então Vamos descer Decepcionante Achamos que ia ser mais da hora Vai Achei que ia ter lenda aqui em cima Então galera A gente tem que descobrir o morro Falando nisso aí né Thor Tem que descobrir qual que é o morro Que é ter uma fala Que tem A nuvem lá A nuvem lá Que não já aparece É Por enquanto Foi só essa lenda Que a gente ouviu aqui Nesse local galera O que é isso aí velho Olha a lenda aqui da nuvem Vai tudo direito aí vai O que eu ganho O que eu ganho se eu sobreviver Ah você vai ganhar uns fãs aqui velho Loucão É Um fã de parkour vai entrar no grupo De que? Parkour O que que é parkour? O que que tá pulando Parkour velho Tem um R no meio Vamos bola vai 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 Parkour Parkour Pelo amor de Deus Nossa Não consigo segurar com as duas mãos não Não dá não Tem caco de vidro mesmo Nossa meu Deus do céu Nossa esse buraco sem fim aqui Nossa velho Já quase que eu morro aqui Esse chapéu que não ajuda aqui também Olha aqui Pagoura vai voando Pra todo lado Nossa aí como é Deixa eu colocar essa bomba na cabeça aqui Como que eu faço isso? Que lado que tá? Por que que essa cordinha tá pra trás velho? Pera aí galera Tá morrendo aqui Aê Ah tá bom Tá bom Vai galera vamos bora aqui Olha o cara já tá lá já Ô galera a gente vai Tentar se comunicar com a turma aqui né Ver quem mais conhece o local aqui E perguntar mano Uns locais bonitos pra gente ir Tá ligado? Local acessível né É então Por que galera? Igual a gente falou já nos outros vídeos A gente vai alugar um passeio de par De parque Nossa De parque? Que isso? A gente vai alugar um passeio de barque galera O que que eu falei? A gente A gente vai alugar um passeio de barco Que é Nesse passeio vai passar em todas as praias que tem aqui no local Esse passeio vai ser bonito Esse passeio vai dar um vidião da hora pra vocês mano Mas fora isso galera Você conhece alguma coisa aqui? Não Não sei nada velho Primeira vez aqui Eu também não conheço nada galera Mas algumas coisinhas da hora a gente vai arrumar Achei que aqui tinha uma praia só Quando eu cheguei tinha 6, 7 praias 300 praias aqui Mas isso aí galera Vamos ver se a gente consegue achar algumas coisas da hora aqui É bom É bom mostrar pra galera Tem muita gente que não tem condição de vir pra cá assim Mas tipo vendo os vídeos Eu acho bonito e legal Lugares bonitos de Arraial do Cabo Olha essa visão aqui toda hora Só esse negócio escuro aqui Estrapalhou tudo Vai lá eu gravo você vai lá Entra dentro desse negócio aí vai lá Vai vidião vidião entra aí Vai velho Ó duvido você vai entrar aí mano Nada Vídeião só vai Até ali naquele Aquele monte de negócio tudo aí velho Vai ganhar seguidor Vai ganhar seguidor Vai ganhar seguidor? Parkour De acordo com o motor É vai lá Quer desistir já Quer desistir Nossa velho é o negócio Tá mais gelado sabe Olha aqui velho Nossa que que é isso aqui Nossa é isso aí galera Vambora Galera como o Yuri tinha falado Agora de pouco no vídeo aqui A gente ia achar alguma coisa Mais interessante Só que galera Começou a ventar muito Na praia e ali em diante O pessoal começou a ir embora Tudo E galera Estava dando quase 5 e meia Mais ou menos A gente decidiu vir embora Pra casa E galera Nesse mesmo dia Hoje A gente tava conversando Com o vizinho aqui Da pousada Que a gente tá ficando E ele falou um negócio Interessante né Yuri O que ele falou mano Um negócio meio Tenebroso Coincidência ou não Não sei se é coincidência ou não Ele falou o seguinte Que nesse Essa praia que tá aqui Na nossa frente aqui ó Praia dos Anjos aqui Não sei se é Se é nessa Ou se em todas E tal Quer contar aí mais ou menos O que ele falou pra nós Vou falar aqui então galera Tipo a gente A gente tava trocando Uma ideia aqui Porque ele Ele faz passeio Ele é um dos caras Que a gente conversou Galera Pra fazer passeio De barco A gente Tudo E do nada Mano Entrou num assunto Galera De lenda Tipo A gente Nem falou Pro cara Que não é Grava vídeo Não falou nada Do nada Ele entrou Nesse assunto Galera Do jeito Já tem a história Que deve ser contada Porque ele contou Muita coisa Ele contou Bastante coisa Galera Mas uma delas É o seguinte Ele falou Que pela madrugada Bastante moradores Bastante turista Que fala Que se você for Na beira Da praia Acredito Que é nessa aqui Que ele tinha falado Não lembro direito Galera Vai dos anjos Acho que é essa daqui E você ficar muito tempo Tipo Na beira Da praia Olhando Pro mar Pra frente Algo te induz Galera A entrar Mano A se marcar Nessa água Tá ligado A andar Eu tô arrepiado É tipo Uma história Meio que Da sereia Sem sereia Tá ligado Tá ligado Só algo Te induz A entrar Na água Começar a caminhar E morrer E morrer É Agora Meia-noite Agora Meia-noite Tá com o celular aí Pra mostrar Onze horas ainda Onze Onze horas Onze horas Ó galera Onze horas A gente tá indo Na beira do mar Então A gente vai Ver até onde a gente consegue ir Ali né É vamos dar uma olhada Em tudo ali Mano Já trouxemos a lendária Lanterninha Ó Vai Vai E galera Já vamos entrar ali Vamos ver Vamos ver se tem alguma coisa a mais Também ali na praia Ali O mar é que nós dois no burro É Ó Não dá pra enxergar nada Nem dá pra ver o ser Mas Nossa É muito escuro aqui galera E por hoje Ser tipo Segunda-feira Dia de semana Não tem turista aqui né mano Geralmente vem de sábado E domingo né Sim Sim Então tipo Só tem noz aqui mano Só o bar no meio do nada Só o barulho do mar também Mais nada galera Mais nada Mais nada Não tem nada Nada É só noz aqui Bom Ontem Não sei se hoje vai ter Mas ontem galera Aqui pra frente Tinha uns carros de som ali né Lucas Tinha uns carros de som Tá lotado Tinha uma galerinha juntada Escutando uns funk Escutando umas músicas lá Mas agora tá quieto mano Tá bem quieto O cara caiu de moto aqui O rapaz caiu de moto aqui galera Tá fazendo graça Caiu de moto aqui Ah eu ri Não queria falar nada Mas vai E galera Tá ventando muito Como eu disse hoje Desde a hora que a gente saiu da praia Tá ventando bastante O brimbo tá começando a mudar aqui e tal Não precisa ninguém Só três pessoas andando ali Três burros Nem dá pra ver os caras Vamos ligar a lanterna aqui Porque senão Não vai enxergar mais nada Tá pegando Tá pegando assim Sinistro velho Ó galera Primeira lenda aqui E arraial do cabo A gente nem esperava A gente tinha até comentado com vocês Sobre O morro Sobre aquela lenda do morro Que a gente achou aqui Fala que é longe né O morro é meio longe Agora aqui ó A gente tá em frente Uma suposta lenda Nossa viado Te juro que eu vi alguma coisa afundando aí dentro da água Afundando dentro da água? Para velho Tipo uma cabeça Tá ligado? Afundou Ai viado Não O morro é que vai embora Eu não vou ficar aqui então não Te juro mano Vamos aproximar Vamos aproximar Nossa A fia tá ficando boiada já A maré deve estar vindo aqui já Tem um carro cheio É longo Quer entrar no mar? Não Vamos chegar perto Vai entrar no carnaval Tá gelado isso aqui Vamos dar uma volta aqui mano Ver se A gente consegue capturar alguma coisa estranha aqui mano Ó eu acho que vai tá pegando nada o áudio Tá ventando muito mano É Tá ventando muito Ó galera Sente só O somzinho do mar Olha que barulhinho fininho Pra noite Lá em cima Como vocês podem ver Tá bem iluminado Aquele morro Tudo pra lá Só que aqui onde a gente tá Não tem Tá vendo? Aqui ó É só pra eu Aqui em volta Ó Lembra a teoria minha? Qual a teoria? D'água Ai meu Deus do céu Não quero moer o pé não Quanto mais frio tiver Mais quente vai matar? É mentira viu Muita água gelada mano Ó segura aí Então vou dar uma Sentar aí mais perto Ó melhor ainda Presta a lanterna aí Só essa daqui Olha isso aqui Tá vixi Vai vamos chegar aqui perto Ó Vou chegar mais ou menos ali Na beirinha Aí vou falar Fica junto comigo Se tiver alguma coisa aqui Que se manifeste Nossa senhora Galera do céu Ó Até que não tá tão não É não tá Mas tá Tá bom filho Tá bom Tá bom Ele tá começando a cobrir aqui Tem isso alguma força aqui Alguma coisa Tô viado O que é isso aqui? Nossa Olha aqui Você tá pegando a câmera Olha aqui Pegou Tremendo já É de frio É de frio Não é Tem muito frio É Ó Alguma coisa aqui Ah tu não aproveita galera Esse horário pra Como que é que fala Quando para o barco aqui Encalhar Sei lá Pra parar o barco A gente não sei se tá pegando galera Tá escuro demais mano Ah tá escuro É um monte de barco Tá frio aqui velho Então mano Tá louco Mas é frio no local mesmo No local Tá frio hein Pô sabe o que a gente pode fazer mano Tá moral Tá Vamos Nossa Tô aumentando a água aqui velho Nossa Solta a moeda essa onda hein Ah não não Ai morreu 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 tudo Ai mano Ai Tive uma ideia agora Não sei se vai querer Não precisa ser agora pra nós fazer Pode ser outro dia né Vai demorar pra nós ir embora ainda Não tem aquela praia do forno que a gente foi Que é aquela reta ali Sobe o morro tudo Então vamos lá de madrugada mano De noite Pra entrar lá Não Pra ir até a praia E passa por todo aquele morro que a gente passou De noite Será que pode entrar? Não entendeu ainda? Não entendi Mas mentalizando que a gente vai poder entrar Porque tinha o segurança lá na frente E agora né Pode ser que o segurança tava lá Por conta do uso de máscara É Eu acho que pode Por que? É não tem tipo Um portão ali É não tem Não tem portão É só um Mas uma trilha Aí vai pegar a trilha Segue Vai embora E lá mano Não vai ter ninguém velho Não vai ter ninguém mesmo Não vai ter nada 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 Porque explica pra galera A gente quer pra chegar lá Olha galera É um morro Eu tenho que passar uma trilha no meio desse morro Ele é assim Inclinado né Ele é assim Inclinado assim Aí vai embora Sobe esse morro inclinado Aí depois a gente vem e desce A gente vem e desce Sai na praia do outro lado do morro Que é essa praia do Forno aí Que não tem nada lá Não tem nada Não tem nada Não vai ter gente lá Pra você ver Ah dá pra ir Dá pra ir mano Tá bom nós fazendo uma coisa louca aqui Por que não? Porque já tá fazendo pra meia noite É então É bom ver também se tem uma loucura Não é vai Mas olha Não sei se tá pegando galera Ah deve tá pegando Esse morro aqui galera É praticamente é ele que tem que subir Mano É esse morro Tem que subir esse morro big aqui ó Grande Tá pra ver aí mais ou menos Ah não sei não Ó até a parte clareada aqui galera Não sei se vai dar pra você ver Essa parte clareada aqui Do lado aqui ó É o morro Que é onde tem a trilha Que a gente sobe É mais ou menos ali né É mais ou menos aí mesmo É onde não tem claridade né É onde não tem nada Ou seja É uma trilha galera Que a gente vai subir a noite Totalmente no escuro Só pra iluminação da lanterna mano Outro detalhe Outro detalhe Nesse morro Esse aqui morro É onde fica a lenda da nuvem É então Quer dizer Aí vai tá indo a noite Num lugar Que não tem ninguém Já tem a história do mar E ao lado vai ter a história da nuvem Nossa Ou seja É um combo total Não Já é uma lenda Já é uma lenda Então velho Já é uma lenda Vai pra lá Vai mano Vou ter certeza que é uma lenda Então E aí você viu alguma coisa estranha aqui Não mano Só frio Só frio É Tem um mês Que estranho mano Porque tem a possibilidade também De não ser essa praia né velho Mas pelo que Que o rapaz falou ali Essa daqui mesmo Se nós não entendeu errado né Olha ele falou o seguinte Que a gente O cara chega aqui Fica olhando pro mar E do nada Alguém do inzeiro Isso Vamos fazer o seguinte Vamos parar aqui Fica olhando pro mar aqui Vai Fica olhando você Eu não quero não Vai Ó vai Vamos ver Já pula nas costas Caio os doidos Dentro d'água aqui Já leva Sai o cara com a câmera aqui Vai embora Vai embora Pega a câmera Cabulo pega a câmera Boa viagem Boa viagem É doer a italiana Mas realmente se tiver Amanhã tem que ter que tomar cuidado Ele tá doando aqui Se tiver Eu tô verdade Então Sabe o que é Tá ali piscando aí Olha então Ó A alterninha tá com barra Então mano Estranha né A alterninha começa a ficar fraca Do nada Aqui não dá pra sentir Pontos frio Porque tá tudo frio Ó Agora não é coelha não Morreu aí Não quer ligar Nossa nem tá aceso Mira no chão aí Olha aí galera Nem parece que tá aceso Olha isso aqui a diferença Nossa Morreu Sai de perto isso aqui Vamos sair daqui A lanterna já foi já Meu Deus Olha aí a gente já A lanterna carregando Doze horas Doze horas Isso não é possível Que ela deu pau Na bateria Vai isso aqui Véi Seu pau na bateria Doze horas carregando E agora hein Parou Parou Não pega mais Olha lá Ela vai Ela morra É galera Já era aqui Bom galera Igual o Lucas falou Aqui A gente não pode ficar Brincando Tudo assim né A gente não sabe mesmo Da lenda Essa é verdadeira Mas pelo que O rapaz tava falando Lá né galera Ele falou com convicção Pra nós Tá ligado Com certeza Ele falou com uma certeza Galera Tipo Nossa mano Ele falou até tipo Mais ou menos O número de mortes Que teve na praia Mano Ele falou que tem muita morte Ele falou que tem muita morte Velho Não a coisa é sinistra Galera Tipo Ele mora aqui do lado Então a gente sabe O que ele tá falando Ele mora aqui 40 anos Ele falou 40? 1978 Ele falou Da 40 anos Ah sei lá galera É uma coisa estranha Mais de 40 anos Mesmo né Tipo assim A gente foi ali A gente deu uma zoada Só que Aquele negócio A lanterna Ela parou Dois horas de carregando Nas lendas Quando a gente vai Geralmente Quando acontece Isso a gente sabe Presença Espírita Não é boa Ali Não é boa 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 Deu bola Bateria Não teve nada A não ser A cabeça Você viu Pô Eu te juro Mano Eu te juro Mano Não sei se foi Impressão Tá ligado Já tá indo Ali Na mente De encontrar Alguma coisa Tá ligado Parece Tipo O bagulho Olhando Nós Assim Aí Chegou Eu olhei Tá ligado Eu olhei Pra ele Parece que Fundou Debalado Pode não Descobrição Tá frio O local Tá dando A lanterna Com o saco Você falou Que viu O negócio Abaixando São três coisas Então Pra quem não conhece Nada Entra ali Tá de boa Vem fora Mas Conhece Ela três Escuta Já teve É Três Escuta Então É Tipo Luz Né Numa perna É E ali É Mais Caminhada Também É Mais Longe Pra chegar Lá No escuro Nossa Esse look É E É É É É É É É tá vendo lá é fechou então mas galera o vídeo foi esse então vamos fazer o seguinte Lucas então vamos ter certeza mesmo que eu tô curioso mano galera a gente vai ficar aqui vamos sentar ali na praia ali mano dá uma fica um pouco ali sem gravar sem nada vamos ver se a gente consegue ter alguma experiência ali ou não se não acontecer nada galera a gente não grava mais nada para vocês se acontecer alguma coisa a gente volta aqui beleza fechou vamos voltar para lá galera então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo aí tamo junto e até o próximo vídeo